A canção do africano, poema de Castro Alves, escrito em 1863. Eu tenho o vídeo dele, do navio negreiro, entre outros, de Jaime, que veio antes dele, e uma playlist que eu vou deixar abaixo. O tema é o povo africano que foi escravizado estando aqui no Brasil com saudade de sua terra natal. O poema mostra também a solidão de um povo oprimido em uma terra estranha. E uma das formas encontradas pelo cativo de não perder a si mesmo é entornar canções de sua terra natal. Este poema é composto por nove estrofes, sendo um total de 46 versos. Ele é bem importante, forte. Fica comigo que você com certeza vai gostar. A canção do africano. Lá, na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entoa o escravo o seu canto. E ao cantar, corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia-voz lá responde, ao canto e o filhinho esconde. Talvez? Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. O sol faz lá tudo em fogo, faz em brasa toda areia. Ninguém sabe como é belo ver de tarde a papaceia. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá, todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou o seu canto, para não acordar com o pranto, o seu filhinho a sonhar. O escravo então foi deitar-se, pois tinha de levantar-se bem antes do sol nascer. E se tardasse, coitado, teria de ser surrado, pois bastava escravo ser. E a cativa desgraçada deita seu filho, calada, e põe-se triste a beijá-lo. Talvez, temendo que o dono não viesse, em meio do sono, de seus braços arrancá-lo. Espero que você tenha gostado, embora essa história seja tão triste, tão verídica, que faz parte aqui do Brasil, da nossa história sobre a escravidão. Espero que você realmente tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.